Olá, galera, tudo bem com vocês? Eu espero que todos aí estejam muito bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece aí, eu chamo Eunice, moro em Moçambique, amo o Brasil e hoje eu diria que há um vídeo diferente que é do Tim Explica, que ele é um... Nossa, ele já é meio que brasileiro, mora tanto tempo no Brasil, mas ele é dos Estados Unidos e hoje ele vem mostrar aí pra gente como é que são as coisas nos Estados Unidos. Fica até no final que ele explica bastante coisa quanto os Estados Unidos é parecido, às vezes, até com o Brasil, né? Tipo, é parecido também com os outros países. Então, bora lá, não esqueça de se inscrever, compartilhar com seus amigos e familiares. What's up, galera? Tudo bem com vocês? Nesses últimos 10 dias, estou meio baixando Estados Unidos na minha cabeça. Estou viajando por aqui, conhecendo vários lugares, lugares que eu conheço e também lugares novos e estou fazendo a mesma prática que eu faço no Brasil, só que aqui nos Estados Unidos para realmente entender a cultura, tudo que faz parte de Estados Unidos. É muito interessante. É interessante aprender sobre um novo país, uma nova cultura, mas é uma viagem muito surreal de fazer a mesma coisa com o seu país. Então, tenta aí, faz aí com o Brasil. Como você está chegando pela primeira vez, como você, tipo, foi largado de aquele... Aquele UFO, aquele coisa de... Não sei como você fala. ET, spaceship, nave, nave espacial, foguete. E você chega pela primeira vez no Brasil, quais coisas você ia perceber? Isso que eu estou fazendo aqui. Então, vou compartilhar meus pensamentos com vocês hoje. Que legal. Eu acho que estar no Brasil, viajar pelo Brasil, despertou essa curiosidade, né? Às vezes a gente quer conhecer o Brasil, mas às vezes nem o nosso país. A gente não conhece nada, né? Tipo, alguns estados, assim, tipo, a pessoa não conhece. E estando no Brasil, vendo quanto tem uma cultura rica o Brasil, despertou esse interesse de conhecer melhor o seu país, né? Nossa. Pode ver as casas aí. Estou numa cidade em Pennsylvania. Isso é Middle America, que é o centro de estados. É bem diferente dos lugares que eu geralmente mostro. Eu nasci em Nova York, geralmente eu mostro coisas por aí. Que é Nova Jersey, que é muito legal, mas é diferente. Antes de começar, quem quer aprender inglês, eu tenho um presente pra você. É um e-book, mini e-book, onde você vai aprender conversas mais importantes, roteirizados, pra você, mesmo, baixar na sua cabeça, treinar, usar, e daí você vai ter as suas primeiras conversas. Mesmo se você já tem uma boa base em inglês, vai te ajudar. O link tá abaixo, é de graça. Você vai gostar. Olha só aí as casas, né? De querer ser muito. Que eu fiz até agora. Eu cheguei em Miami. Vocês viram esse vídeo? Miami é uma cidade que eu não conheço tanto. É uma cidade que eu não me sinto em casa, por falta de referência. Não sei. Se for esse lugar, é a primeira vez que eu tô nessa cidade. Mas é uma cidade tão tipicamente americana que eu sinto em casa. Porque Miami é uma cidade... Não vou falar que eu não gosto de Miami. Eu acho muito interessante. Só que é uma cidade que... Não sei. Eu preciso tentar de novo com Miami. Com umas... Nativos de Miami pra eles me mostrar os lugares certos. É bonito. É extremamente bonito. Mas Miami é uma das cidades mais diferentes dos Estados Unidos. Eu gosto do fato que tem uma cultura latina. E eu cresci em um bairro latino. El Barrio. E eu gosto dessa parte. Esses ritmos latinos. A comida latina. Essa parte eu gosto. Mas também a cultura de Miami. Eu vou falar que é um pouco diferente. Depois eu fui pra Nova York. Nova York e Nova Jersey. Onde nasci. Então... Eu sinto em casa. Eu sinto... É que eu mais... Nova York. Me identifico. Eu falo que... Agora que eu tô quase... Fricultural. Então... Mas... Eu já nasci bicultural. De Estados Unidos e de New Jersey. Porque... É culturas à parte. Como se fosse... Você é brasileiro, paulistano. Você é brasileiro, gaúcho. Brasileiro, mineiro. Então você vai ter essas duas culturas. Trabalhando no mesmo tempo. Essas duas lentes. De ver o mundo. Você vai ter. Isso que eu tenho em Nova York. E Nova Jersey. Bom... Eles são lugares diferentes. Nova York e Nova Jersey. Mas... Faz parte... De uma... Quando você tem grande São Paulo. Eu moro no grande Nova York. E faz parte de uma... Região econômica. Região cultural. Se você é de New Jersey. Mais do sul do New Jersey. Você... Vai fazer parte de... Grande Philadelphia. Que minha mãe nasceu lá. Então ela nasceu... Ou cresceu. Melhor dito. Porque ela nasceu em outro lugar. Ela cresceu em grande Philadelphia. Enquanto eu cresci em grande Nova York. E depois... Eu fui para a praia de Nova Jersey. Que é chamado... O Jersey Shore. Que na verdade é famoso... Por... Questão da... Daquela... Aquele reality. Do Jersey Shore. E bom... Tem parte do Jersey Shore que é... Não sei a palavra certa. Mas um pouco... Eu não gosto de falar faroceiro. Porque eu não acho a palavra justo. Quem quer comer farofa na praia, tudo bem. Mas... Essa é a ideia. Pessoas meio bagunceiras. Tem essa forma no Jersey Shore. Que tem algumas cidades... Existem... Assim. Então... É um estereótipo... Que tem... Sufundo de realidade. Mas não dá pra generalizar. Porque tem muitas cidades... No Jersey Shore que são bonitas. No Jersey tem... Vários condados. Que são os condados... Mais ricas... De Estados Unidos. Ou pra... Moram em New Jersey. Várias pessoas moram em New Jersey. Então... New Jersey sempre é... É zoado. Zoado. Mas... Existem lugares feias. Existem... Não vou negar que existem cidades feias. Existem lugares feias. Mas também existem lugares bonitas. E eu fui nessa parte do Jersey Shore que é bem bonito. O... O... As casas... Que eram casas... Meio simples. Também subiram muito o impresso. O valor subiram... Subiram muito o valor. Então... É muito caro. Hoje aqui está vindo várias mansões. Isso é... Outro lugar que eu estou. Agora estou em Pennsylvania. Uma cidade chamada Carlisle. É uma cidade universitária. Então tem uma... Uma outra pegada de cidade universitária. Porque vive da universidade. Você tem os professores. Você tem os estudantes. Você tem administradores. Que a minha mãe trabalha aqui. É uma universidade de Dickinson. É uma universidade bem bacana. Eu posso mostrar para vocês também. Aqui. O que eu estou admirando é as ruas bem vazias. E as casas bem parecidas com algumas casas do Brasil. Que eu reagi. Aqui. Que era uma zona rica. Assim. Então... Muito legal. É bonita a cidade. É com uma construção totalmente diferente. Aqui quase que não temos um tipo de construção desse tipo. A maior parte das casas tem muro mesmo. Mesmo sendo o rei de chão no primeiro andar. Tem um muro pequenininho. Assim. Outro. E tem um muro. Ou um pouco até mais grande. Com eletrofense. Tudo mais. Geralmente as pessoas ricas aqui fazem isso. Põe um muro ao redor da casa. E põe eletrofense. Que é para os ladrões aí. Assaltantes. Não fazerem alguma coisa assim. Mas. E sempre ter segurança. Ter segurança, né? Ter segurança nas casas. É uma cidade. Muita. Agora a gente vai ver Harley Davidson passando. Mas olha as casas. É uma realidade que eu não cresci com essa realidade. Bem sossegado. Mas isso é uma realidade que muitas pessoas... É sossegado, mas ainda passa o Harley Davidson. Uma coisa que eu estava comentando. A gente não tem muito motocicleta. Não tem muito moto. A gente... Quem anda... Geralmente anda em uma coisa assim. Mais para ostentar do que para chegar nos lugares. Quem quer fazer isso? A gente tem vários... Motoboys. O entregador. Hoje. E eles usam electric bike. Bicicleta elétrica. Preciso descansar o braço um pouco. E finalmente fui ver... Meus avós. Em Maryland. Perto de Hagerstel. Lá no Appalachia. Appalachia. The Appalachia Mountains. Uma cidade... Bem... Interiorzão. Bem carpira. E também isso é outra realidade. Lá, tipo, para chegar nos lugares tem que chegar... Tem que entrar no seu carro. Então, é bem longe. Não bem longe, mas... Eles têm os shoppings pertos. Mas não uma coisa que você pode andar... Para a esquina para pegar leite. Para pegar pão. Você tem que entrar no seu carro. Então, aí é outra pegada. Então, para dizer como é morar nos Estados Unidos. Outra coisa que você veja muito aqui. Que é... Pensilvain geralmente é um swing state. Pôde ver que aqui está por Harris. Mas pode ser o vizinho é Trump. O swing state quer dizer... É... Eu não vou explicar como funcionar o Electoral College. Mas tem cidades que... Tem estados que sempre votam no democrata. Partido do democrata. Democratic Party. Não, não sei. E tem... O que eu estou notando é que em todos os países tem sempre aí... As pessoas que são da direita, esquerda... Tipo, tem sempre isso. Olha só. Aí acho que tem um muro feito madeira assim... No redor da casa. Muito chique, né? Muito bonito. Eu acho que lá a segurança está bem melhor, né? Assim... Muito legal. Porque aqui... Quando eu falei que as casas que tem... Desse tipo que tem muro... É porque são casas de gente rica... Geralmente as casas desse tipo aqui, né? Estão em zonas assim... Mas às vezes nem esse tipo de construção. Só que... É meio que... Com piso, né? Uma casa com piso. Aqui... É diferente do Brasil. O Brasil parece que as casas com piso... É... Fazem geralmente... Assim... Tipo, casas pequenas... Aqui as casas com piso... Geralmente são casas grandes. E casas de ricos, claro. Ninguém faz casas desses tipos, né? Um estado que sempre vota republicano. E tem outro estado... Nossa, tá vendo aqui? Aqui é Trump. É... Vezinhos. Deve ter brigas entre eles. Mas, penso bem... Você não sabe se eles vão votar democrata ou republicano. Interessante. New Jersey quase sempre vota no democrata. Então... Maryland... Depende de onde meus avós moram. É... Tudo Trump. Mas, se você vai para as cidades, é mais... É mais Harris. Então... Estados Unidos... É... Eu acho isso, provavelmente, interessante. E eu acho que não dá para generalizar. Dá para... Observar algumas coisas. Mas, como o Brasil é grande, é difícil de generalizar. Mas, é interessante... Fazer um... Aqui... Você vai ver muito isso. E ali... Você vai ver muito isso. Isso eu acho interessante. Agora, vou deixar vocês verem um pouco mais... A rua. Você pode ver as casas. Muitas... Bandeiras. Muitos portes. Tipo... Não sei como você fala isso. Baranda. É uma coisa bem típica. Você pode ver. Estávamos falando que o Brasil valoriza a bandeira. Estados Unidos também está aí nas casas. Coisa que aqui, dificilmente, você vê as pessoas colocando as bandeiras aí nas casas. Sério. Eu acho que nunca vi uma casa assim. Se você for ver, acho que é uma instituição, uma empresa do governo, enfim... Aqui não tem grades na casa. Tudo pode andar até a porta. Não tem grade. Aqui tem muitas casas antigas. O que eu acho bem legal. Eu acho bem charmoso. Charmoso. Quando eu era mais jovem, nunca gostaria de morar num lugar assim. Eu achei sossegado demais. Mas hoje, que eu estou crescendo um pouco... Vou casar... Ah, vai casar. Eu estou pensando... Será que uma cidade assim combinaria comigo? Eu não sei. Mas vai casar com uma brasileira. Que legal. Eu tenho minha vida no Brasil. Aqui, você pode ver outro Trump. Vai ser interessante essa eleição. Vamos ver o que acontece. Enfim, eu acho que eu posso morar num lugar assim. Antigamente, nunca tinha isso na minha cabeça. Mas hoje, estou pensando. Onde eu quero morar? Eu acho que eu... Para mim, o perfeito seria metade no Brasil, metade nos Estados Unidos. Porque a Isabela tem a família dela lá. Eu tenho a minha aqui. Estou gostando muito de fazer coisas cotidianas com a minha família. Tipo, faz um ano que eu não vejo meu pai. Agora, a gente batendo papo todo dia. O que eu acho legal é que quando as pessoas casam em culturas diferentes, né? Moçambique, não. Estados Unidos, Brasil. A pessoa tem uma vantagem. Conhece a cultura do outro país. E ela também. E tem os dois, né? Isso é bom demais. Eu acho bacana. Porque, como ele falou, é metade lá, metade cá. Tipo, vão fazer um certo... Isso será muito bom. Ela vai enriquecer bastante da cultura daqui também. Que acredito que alguns hábitos daqui dos Estados Unidos, do Brasil, também tem, né? Então, é muito bacana. Só vi as ruas aí, cheio de folhas e tudo mais. Ai, ai, ai. Quando tem árvore, precisa mesmo de cuidado. Não tem jeito. E contando que aqui a gente tem as árvores, mas nunca é limpado, né? Você só vai ver lá as folhas e folhas de décadas. Só é arrastada com o vento. Nossa senhora. Às vezes eu me pergunto por que a gente vota aqui. Não sei. Não faz a diferença nenhuma. E algumas pessoas falam, vocês aqui não estão votando. A pessoa acerta. O que acontece em alguns países aqui também acontece. De roubo, dos votos. E as pessoas já estão até meio que querendo mudança. Mas ainda falta muito, né? Para a gente conseguir. Porque existe essa situação de roubo, né? Então, não é fácil, não. Falando sobre várias nadas. Que se você não está perto, esses momentos não acontecem. Vendo meus avós, minha avó do lado da minha mãe também, no Jersey. Então, isso é quem viaja, quem tem amigos, que lidam em dois lugares. Sempre vai ter isso na cabeça. Então, é bonito. Eu sou o sortudo para ter todas essas pessoas legais na minha vida. Convivências e conhecimento. Mas sempre vai ficar nessa. Onde eu devo estar. Eu deixo com vocês. Até a próxima, galera. Peace. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Não esqueça aí de deixar aquele seu like. Comentar aí se você moraria nos Estados Unidos. Porque eu noto que tem bastante brasileiros que vão morar nos Estados Unidos, né? Então, comente aí embaixo se você não moraria, gosta dos Estados Unidos. O que você acha dos Estados Unidos. É isso aí. Não esqueça de deixar aquele like. Se inscrever. Compartilhar aí com seus amigos e familiares. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.